Eu Falei Eu Falei Debaixo desse chapéu, em cima dessas gotas O que falta de juízo sobra de história Debaixo desse chapéu, em cima dessas gotas Tem três coisas que eu não nego Barra, cachaça e moda Não nego não meu parceiro, aqui tem escola hein Mas como é que nego, mas é lá todo mundo envolvido Fica ruim pra escola então Queria ou não queria, mas já que eu quero Pra que que eu vou falar não Debaixo desse chapéu, em cima dessas gotas O que falta de juízo sobra de história Debaixo desse chapéu, em cima dessas gotas Tem três coisas que eu não nego Barra, cachaça e moda Debaixo desse chapéu, em cima dessas gotas O que falta de juízo sobra de história Debaixo desse chapéu, em cima dessas gotas Tem três coisas que eu não nego Barra, cachaça e moda Tem três coisas que eu não nego Barra, cachaça e moda Cadê a galera do chapéu? Levanta o chapéu pra cima aí